A Zenda Discussão informa o se presidente da Comissão A que trata assuntos de justiça no Constitucionais, deputado Joaquim dos Santos, jornalista Cira e a Parlamento Nacional, segunda semana. Joaquim afirma que a Comissão A decide a discussão da lei anticorrupção, se o se capital dele, no Nebel concentra o processo de discussão na lei de incomodação ruma perante a discussão. No plano de discussão se participam as entidades relevantes Cira, Hanes Sankak, Ziz Simpi, inclui Sociedade Civil Cira Celo. Então, pelo menos, se a rotumou, liu metade. Depois, o orçamento, mas também continuou para dezembro, janeiro, no Aran. Ideia, comissão, não é, não é? Mas, estou aí, 15 de setembro, liu metade, depois, o Parlamento, o que está, a prova, estende, período normal, funcionamento do Parlamento União, não é, não é, que liuva comissão, até o serviço, lá, ele está. Mas, se lá estende, o deputado, tem vários sexos, não é? e, realmente, mas, fora da Lamba, qualquer comissão, o serviço urgente, pelo Rússu, para o Parlamento, o serviço, e o tempo de recesso. Mas, ainda não, a gente se dá, o que decidiu. Só depois, dia 14 ou dia 15 de maio, uma guitarra, então, se o Rússu falou à comissão, se a cada serviço, que lá, o tempo de recesso, para estabelecer o Rússu, o T.A.B. Lenin, antes do orçamento tomar. Mas, se a maioria não concorda, A cara que parece isso, o presidente da comissão, ela obriga. Antes, na comissão, a Amos ralou, o estudo comparativo, e a Macau, o defute referência, para a implementação, lei anticorrupção, lhe ou lhe ou ensarra, a declaração, bens, não móveis. Lei anticorrupção, Nerasic, apresenta, desde a terceira legislatura, mas, becaduca, não continua caduca, e a quarta legislatura, a foi, nem deputado, ser a quinta legislatura, a iniciativa, apresenta, ricas, lei referência, onde responde, exigência, público, união, ato, belicombate, corrupção, e a Timor-Leste. Fátima Pereira, Elugayo, Zémen.